Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito do Santos Futebol Clube e o torcedor, assim como eu, de cabeça inchada. O Santos perdeu novamente 1x0 ontem em Novo Horizonte para o Novo Horizontino, gol de Jenison. O Santos perdeu, tocou, tocou, tocou e não aconteceu nada lá na frente. O Giovani, goleiro do Novo Horizontino, fez apenas uma defesa. Foram 62% de posse de bola para o Santos, uma posse de bola, mais uma vez, enganosa, mentirosa, jogando pro lado e jogando pra trás. É um time sem padrão tático, é um time desorganizado, substituições feitas sem qualquer coerência, os jogadores inseguros dentro de campo. O Ariel Roland, até agora, com quase dois meses de trabalho, não conseguiu mostrar nada nesse Novo Santos. Essa é a grande realidade, né? Repito, pedir a cabeça do treinador com dois meses de trabalho, acho que ainda não é o momento. Agora, a grande realidade, não podemos esconder do torcedor, é que o Santos, nesse momento, preocupa e preocupa muito. Não dá pra ver nada da mão do técnico nesse time do Santos. Pelo contrário, o que dá pra ver é que o Santos hoje é desorganizado, é um time que não tem um padrão tático, é um time espaçado nas linhas de campo, a defesa armando o time. Você vê claramente o Luan Pérez e também o Kaique Fernandes armando esse time no desespero. O Balieiro hoje, ontem, foi praticamente o Líbero em campo, né? Jogando ali atrás. E um time sem organização nenhuma tática, um time que não ofende o adversário. Hoje é muito fácil jogar com o Santos. Você se fecha e o Santos não consegue criar, não consegue chutar. Falta poder de fogo, falta confiança aos jogadores, falta ritmo, falta intensidade. Aliás, falta tudo nesse começo de temporada no Santos Futebol Clube. Uma defesa que continua não gerando confiança ao torcedor. Todo jogo o Santos toma gol. O lado esquerdo do Santos continua sendo uma avenida e não é de hoje, desde o ano passado. Até quando o Felipe Jonathan será titular do Santos Futebol Clube? É a pergunta que não quer calar. Por que não testar outros jogadores? Os testes que aconteceram à torta e à direita foram 35 jogadores testados. Pra quê? Pra continuar vendo o Felipe Jonathan errando, falhando na lateral esquerda? Essa é a grande dúvida, essa é a grande pergunta que fica. Ontem eu vi o Marcos Leonardo correndo desesperadamente, a qual eu elogio, porque foi um jogador que se entregou durante o jogo todo. O melhor em campo do Santos ontem, sem dúvida alguma, foi o Marcos Leonardo. O torcedor tem que ter paciência com a molecada. Muita gente me questionou, Marcão, por que você não critica a molecada? Eu acho que a responsabilidade nesse momento é do Ariel Roland. Explico o porquê. Foram testes precipitados durante esse começo de temporada. Testamos Vladimir. Por que testar o Vladimir, terceiro goleiro? Não faz o menor sentido. O que o torcedor queria ver, o que eu gostaria de ter visto, de testes, eram variações táticas, três zagueiros, a correção da lateral esquerda, o Santos melhorando na bola aérea, o Santos continua sendo uma catástrofe na bola aérea, defensivamente e ofensivamente. Escanteio para o Santos, pode sair para tomar seu café, para ir no banheiro, que não vai acontecer nada. O Santos não tem força nos escanteios há muito tempo, não é de hoje. Era isso que eu gostaria de ter visto no trabalho do Ariel Roland, e não vi. Um time com maior poder de fogo, um time que não dependa exclusivamente do Marinho para fazer gol, porque o Santos depende do Marinho há muito tempo para fazer gol. Quando o Marinho não está, e o Marinho não está faz tempo, porque pelo menos desde novembro do ano passado o Marinho não é mais o mesmo jogador, novembro não, o Marinho fez uma Libertadores até o jogo contra o Grêmio, e o Marinho foi muito bem, né? E depois o Marinho caiu muito de produção. Grêmio, Boca, ele foi bem. Depois o Marinho caiu demais em termos de produção, em termos de poder de fogo no Santos Futebol Clube. Muito se fala que o Marinho está contundido. Mas que o Santos, nesse momento, não tem força de ataque, não tem força de ataque. São jogadores correndo ali atrás da bola, de forma desorganizada. O Ângelo, no primeiro tempo, totalmente sozinho do lado direito, sem apoio nenhum. O Pará, tomando cuidado na parte defensiva, não deu o apoio necessário ao Ângelo, que jogou sozinho do lado direito. Os meias totalmente longe do Ângelo, né? O que dificulta qualquer triangulação, qualquer tabela. E o Ângelo, para fazer alguma coisa, tinha que partir para cima. Então não aconteceu nada no primeiro tempo com o Ângelo na direita. O Lucas Braga sumido na esquerda, pelo mesmo motivo. O Felipe Jonathan não apoia há muito tempo. Eu não me recordo do último gol que saiu do Santos. Dos pés do Felipe Jonathan, não estou nem falando gol, né? Porque lateral também precisa chegar. Lateral que chega bem no ataque é importante, que faz gols. Não estou nem cobrando gol do Felipe Jonathan. Mas qual foi o último cruzamento que o Felipe Jonathan deu na cabeça de um atacante do Santos? Qual foi a última assistência do Felipe Jonathan? Eu não me recordo. Por isso que eu falo aqui, até quando o Felipe Jonathan será titular do time do Santos? Falha na defesa e não ataca? Para mim é um jogador mediano nesse momento e merece um banco de reserva. Então é um Santos que tem muita posse de bola, mas posse de bola enganosa. Tocando para trás e tocando para o lado. Irrita o torcedor. Isso irrita o torcedor. Para quem estava falando de rolanismo, está mais para um dinismo, né? Está mais para um Fernando Diniz. O começo de trabalho do Santos é preocupante demais. É preocupante demais. O Santos, que por sorte, mantém a segunda colocação do Campeonato Paulista. Mantém a segunda colocação do Campeonato Paulista. Não por competência. Mas porque o Guarani é mais incompetente ainda do que o Santos. Perdeu ontem mais uma vez o Guarani para o Palmeiras. Jogando no brinco de ouro da Princesa 2x1. O que coloca o Guarani em terceiro e o Santos em segundo. E esse novo horizontino que ganhou do Santos não é um time bobo. O Santos ontem perdeu para um time complicado. Mas a questão que preocupa nesse momento é a falta de ritmo. É a falta de intensidade. É a falta de vontade de ganhar. É a falta de chute para o gol. É a posse de bola excessiva, irritante. Tocando para o lado, tocando para trás. E o que a gente pede aqui para o Ariel Roland é que mantenha a mesma formação. Que dê um padrão tático. A partir de agora, precisa acabar os testes. Já deu, né? Já deu. Tem que fechar o grupo. Quem são os 25 jogadores que o Ariel Roland vai contar? São esses aqui. Foram 35 jogadores testados em dois meses. É muita coisa. É muito jogador meia bomba, meia boca, vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. Essa é a grande realidade. Então daqui para frente, queremos um Santos mais firme e chutando para o gol. A obrigação não é ganhar a Copa Libertadores da América, não é ganhar o Campeonato Paulista. A obrigação é jogar bem. É jogar com a identidade do Santos. Jogar para cima, chutando, provocando o time adversário. Que seja no contra-ataque, que seja no campo do adversário, não importa. O que o torcedor Santista quer é voltar a sorrir vendo o time jogar. Hoje não acontece isso. Hoje o torcedor Santista vai dormir com a cabeça inchada a todo jogo. E não é de hoje, né? E não é de hoje. Pelo menos, desde que voltou o Campeonato Paulista, o torcedor Santista não conseguiu ver uma boa atuação desse time. Foram oito jogos. Acho que dá para cobrar. Acho que dá para cobrar. Oito jogos é um bom parâmetro para a gente falar desse time do Santos Futebol Clube. Teve um bom jogo na temporada apenas, que foi contra o San Lorenzo, jogando na Argentina. Aí sim, o Santos jogou bem. Apenas isso. Fora isso, o Santos jogando muito mal até agora, sob o comando do Ariel Roland. Domingo, amanhã, né? Já tem jogo Santos e Corinthians, 20 horas, na Vila Belmiro. Vamos esperar, independente do Santos com time misto, alternativo ou titular. O Santos tem que ir para cima do Corinthians. Aliás, poupar. Poupar, poupar, poupar. Para que poupar tanto jogador que ganha uma fortuna por mês e fisicamente são perfeitos? Tem que colocar essa molecada para jogar. Tem que colocar essa molecada para jogar. Os jogadores que não jogaram ontem, se estiverem bem fisicamente, devem estar em campo domingo contra o Corinthians. É um clássico, é um jogo importante e é um preparatório para Santos e Boca Juniors na próxima terça-feira. Santos e Boca é o jogo da vida do Santos na Libertadores da América. É o jogo que o Santos tem que jogar tudo, deixar a alma dentro de campo na Argentina. Não pode bobear. Espero que o Ariel Roland treine o Boca, entenda o Boca, estude o Boca e faça um Santos diferente para a próxima terça-feira. É isso, varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever na varanda mais famosa do Brasil. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau!